Pensa só, Nata, nesse card aí que a gente tá falando do dia 22 de abril, a maioria mora fora, a gente gasta muito mais de 100 mil reais de passagem aérea, entendeu? Aí a gente ainda paga, é uma coisa que tá no DNA da marca, assim, o nome já diz, Vida e J-Stars, as estrelas do Brasil no Jiu-Jitsu. Então a gente quer que o atleta tenha uma experiência participando do evento que ele não tenha em lugar nenhum. A gente busca o cara no aeroporto, quando chega no hotel já tem um recepcionista ali pra facilitar toda a chegada do cara. A gente monta um kit atleta pra fazer um presente pro cara, de boas-vindas, toda a parte de translado, se ele precisa de sauna tem no hotel, a alimentação toda dele tá inclusa no hotel. Então assim, a gente tenta, além de fazer o pagamento da premiação, trazer uma experiência, eu falo isso quando eu contrato o atleta, eu gosto de fazer uma chamada de vídeo pro atleta. E eu falo pro atleta assim, vocês são as estrelas do Brasil no Jiu-Jitsu, né, do BJ Stars. Se em algum momento dessa experiência você não for tratado como uma, você me deixa saber. Então todo mundo que participa do BJ Stars tem isso dentro de um posto, você tem que ter esse tratamento diferenciado. Tanto que o Natan participou do nosso reality, você lembra o Daniel? Lógico, gente finíssima. É um cara que assim, todo atleta tira foto quando ele gosta de fato. O sangue é bom, né? Cara, isso daí não tem preço, entendeu? Eu não troco. Você se preocupa ali com toda a rede ali de funcionários, o local, tudo, né, estrutura? Tudo. E o que eu percebi, tem vários daniés dentro da empresa, né? Sim, sim. Se sentir bem, a galera muito se sentir bom, o meio de tal. Assim, eu vejo uma coisa que me deixa muito contente, são os feedbacks do saque. Saque, normalmente, cara, você quer entrar em contato com alguma reclamação que você tem da marca, ou uma dificuldade, né? Você entra no saque, as pessoas se tratam normalmente mal, né? A gente instrui, não. Vocês têm que tratar o cara bem. Às vezes, lógico, os caras são ignorantes. Eu enfio a cabeça na privada, grito, ah! Volto e falo, pois não, senhor. Cara. Mas você tem que ter esse autocontrole e tratar a pessoa bem, porque você está cuidando de um cliente, né? E a gente tem tido um feedback muito legal de prints, eu recebo muitos prints, dizendo, ó, a pessoa do saque fantástica, me ajudou. Então, é sinal que a coisa está dando... Você mesmo responde, né? Eu faço questão de responder. E às vezes, já tivemos problemas, né? Lógico, a gente vai melhorando cada vez mais. Mas teve uma edição, The Return, que a luta do Herbert Santos com o Eric Muniz travou. Por algum motivo, a luta travou. Depois voltou a funcionar normal, mas aquela luta travou. E eu tive 1.600 reclamações. Eu respondi as 1.600. Eu respondi. E aí, tinha gente que falava assim, ah, nem é o Feba que está respondendo aqui, não sei o quê. Vocês botaram copia e cola, eu botava o áudio. Sou eu mesmo. Caraca. Desculpa, não sei o quê. E aí, a gente consegue reverter uma má impressão. O que eu fiz? Essas 1.600, vocês querem o seu dinheiro de volta? Alguns que pediram, a gente pagou. Outros falaram, não, foi uma luta só, tudo bem, não sei o quê. Mas não tem que ter uma luta só. Isso não tem que existir. A gente quer entregar um produto de excelência. Então, o que eu fiz? No evento seguinte, antes de eu abrir a pré-venda, eu tinha o cadastro dessas pessoas. Eu chamei eles, né, para o marketing, e abri uma pré-pre-venda. Eles pagaram muito mais barato do que a pré-venda, inclusive, para trazer o cara de volta. Que é o cuidado ali que você tem, né? Então, essas preocupações, eu acho que acabam fazendo a diferença. Quando os caras falam, pô, mas o que você acha que o BDStars é diferente dos outros? Acho que é o cuidado com o cliente e com o atleta, né? Acho que isso daí faz a gente ter um sucesso no que a gente está fazendo.